E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta, Cementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendoza e Nara Carloni, para o nosso Cementeira Cristã desta semana. E de França Senhor Jesus, ouça a nossa oração. Somos um coração que clama e uma alma que anseia e chora. Mas em direção ao teu amor, com certeza, nos transformaremos em chama resplandecente e estrela iluminada. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais no seu poder, pois sabemos que o clarão de sua bondade nos acalmará o coração dolorido, a mente ansiosa e o pensamento atormentado. Traz, Senhor, e permita que as vibrações da sua infinita bondade possam alcançar todos aqueles que se encontram em sofrimento, em dor, em desespero. Também rogamos que as dádivas da sua luz se radiem para todos os lares que ouvem o Cementeira Cristã. E que esse foco de luz consiga ampliar as possibilidades do bem em cada coração e em cada lar. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Assim seja. Cementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na sessão Livro Aberto, vamos conhecer a questão 931 de O Livro dos Espíritos. Pergunta. Por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Resposta. Nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder a teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz neste mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Queridos ouvintes, hoje falaremos a respeito de paternidade. É impossível falar em paternidade sem mencionar maternidade ou família, ou ainda laços familiares. Primeiramente, pensemos na paternidade divina, Deus, como nos ensinou Jesus, é nosso pai. A concepção mais singela, porém, abrangente, para que pudéssemos na nossa imperfeição compreender Deus. Porque toda e qualquer tentativa para elucidar a questão da divindade resulta sem solução. Impossível em nosso estágio evolutivo compreendermos Deus. Porém, cada qual em particular, de modo pessoal, desenvolve a sua compreensão do Criador. Além disso, como afirmam os espíritos luminares, ainda não temos sentidos suficientemente desenvolvidos para entendermos ou definirmos Deus. A nossa ínfima capacidade intelectual nos impede de entender a estrutura causal do universo, bem como a natureza íntima do Criador. Assim, em todos os tempos, este tema mereceu investimentos intelectivos, criando, na verdade, crendices supersticiosas, onde os sentimentos, ainda inferiores dos homens, foram transferidos para a divindade, dando um caráter antropomórfico, isto é, características humanas colocadas como sendo atributos de Deus. Mas, à medida que os conceitos éticos e filosóficos evoluíram, a compreensão da natureza de Deus, igualmente, experimentou consideráveis alterações, e recebeu de pensadores e escolas do pensamento, as mais diversas proposições. Mas, mergulhando nas dúvidas filosóficas, a espiritualidade superior com o Espiritismo faz uma admirável síntese para conceituar Deus, que atende ao propósito de nos esclarecer, bem como, de forma vigorosa e perfeita, nos esclarece. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E, como já dissemos com Jesus, recebemos o conceito mais simples e profundo para nosso entendimento ainda primário. Deus é nosso Pai. E, como o Pai, é e será sempre misericordioso, amoroso e justo em tudo. Esclarece-nos, Emmanuel, que não somos servos do Pai. Somos seus filhos. Os servos não permanecem na casa do Senhor, porém os filhos sempre estão ao lado do Pai. O servo aguarda a remuneração, mas os filhos possuem interesses comuns com o Pai. Como seus filhos, Deus renova constantemente a oportunidade de reerguimento. Como seus filhos, somos herdeiros do seu amor e de sua herança divina. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para dúvidas ou polêmicas. Chama-lhe simplesmente Pai. E nos convida a sermos filhos amorosos e confiantes. Convida-nos ainda a sermos sinceros e fiéis, pois Ele é o foco gerador dos mundos e a força irradiando vidas. Se não somos capazes de entendermos sua grandeza e inteligência, trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Joana de Ângeles nos fala que somos herdeiros de Deus. E ela diz assim, Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida. Enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor, como parte integrante dessas maravilhas, e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuís tudo o que é dEle, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazer-te receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presentes, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que os conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance, todavia. São importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, se não lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro de todos. Abordamos este aspecto do nosso assunto de hoje para entendermos de forma comparativa a proposta de Deus para a função da paternidade na Terra. Evidentemente que, como os espíritos imperfeitos que somos, ainda sujeitos a inúmeros fracassos ao assumir a paternidade, vamos errando, vamos falhando, porém, como pais, temos um modelo a seguir relativamente aos cuidados e amor que devem ser oferecidos aos filhos. Diz Paulo, criai vossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Assumir compromissos na paternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem lhe compreenda o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os pais do mundo precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial para atender aos designos divinos. No tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos, os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia as mãos, solicitando cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasiada exigência, mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai são necessários profundos dotes de amor, mas, à frente desta qualidade, deve estar o divino dom do equilíbrio. Por demasiado cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos pais se entregam ao desespero, permitindo que o ciúme lhes aniquile a felicidade. Pela invigilância, tratam crianças como se fossem adultos e adultos ainda como crianças. No ambiente doméstico, a presença paternal deve ser o expoente de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Como exemplo de trabalho e renúncia, devem os pais acenderem a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Nessa proposta, compreender sempre que nossos filhos são, antes de tudo, filhos de Deus e que foram colocados sob os nossos cuidados para prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Sendo responsabilidade dos pais desde os primeiros anos, devem ser orientados quanto ao uso da liberdade, controlando-lhes as atitudes equivocadas, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Cabe à tarefa da paternidade ensinar a tolerância mais pura, mas valorizar a energia amorosa desde que a mesma seja necessária ao processo de educação, sobretudo quando se observam as tendências e a diversidade de temperamentos. É importante também sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem esquecer a grandeza espiritual desta tarefa. pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante e que todo desperdício é falta grave. Nunca esquecer que o respeito ao infortuno alheio é tarefa de todos nós e que não sabemos da amargura que nos espera nas lutas comuns a todos os encarnados. Uma atenção especial devem os pais dar às queixas dos filhos, observando de forma desapaixonada e meticulosa as questões relativas a situações escolares, de convivência e de coisas transitórias do mundo. Muito cuidado para que os filhos não estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais que o mundo ainda tanto enaltece. A paternidade deve ser no lar o bom conselho sem parceridade, o estímulo ao trabalho e a fonte de harmonia para todos. Estimular sempre os dons sublimes da humildade e da perseverança sem qualquer preocupação pelas glórias efêmeras da vida material. cumprindo este programa de esforço evangélico na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete aos pais incompreendidos entregar seus labores a Deus. Com certeza o pai misericordioso saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará suas lutas no instituto sagrado da vida familiar. E quando os filhos se apresentam incorrigíveis e rebeldes a todos os processos educativos, depois de movimentados todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, depois de se esgotarem todos os recursos a bem dos filhos, sem êxito algum, é justo que os pais os entreguem a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos onde a semente do amor não conseguiu brotar. Eis a razão pela qual em certas circunstâncias da vida é importante os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior cujo ferimento oculto constituído de dores remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Vamos recordar uma narrativa que já apresentamos aqui neste programa mas sempre pertinente ao assunto. Chama-se Rogativa Reajustada do livro Luz Acima de Irmão X. Conta-nos uma história que uma senhora muito bondosa portadora dos melhores dotes espirituais se achava muito entristecida pois seu filho de apenas 20 anos de idade havia adquirido uma paralisia e se achava preso a uma cama sem poder se locomover. Inconformada a mulher rogava ao pai a cura do filho e com toda a bondade de um coração de mãe lia os ensinamentos de Jesus para o filho na confiança de que aquelas lições trariam consolo e paz para o jovem e realmente o jovem preso a cama cada dia mais se tornava acessível às lições lidas pela mãe notava-se que já brotava nele a vontade de renovação e reforma interior mas a mãe pedia e rogava insistentemente pelo auxílio do pai em favor da cura do seu filho tanto pediu e por ser credora de muitos méritos diante da espiritualidade foi-lhe concedida a bênção os espíritos instrutores e guias daquela família resolveram dar uma carta de crédito ao jovem graças aos méritos da mãe assim após um tratamento novo de facar o jovem começou a readquirir agilidade das pernas e após algum tempo para júbilo da mãe voltou a andar a se locomover sem dificuldade a mãe grata a Deus e a espiritualidade redobrou seus estudos seus trabalhos de assistência em favor do próximo em favor das atividades da casa espírita viu porém com tristeza que o filho estava muito mudado já não queria participar das leituras e orações no lar passava horas em bares em jogo adquiriu o vício da bebida trocava o dia pela noite não queria se dedicar a nenhum trabalho até que um dia ao chegar bêbado à madrugada quando a mãe foi lhe chamar atenção esbofeteou-a e deixando-a caída no chão a mãe desesperada olhou para o alto e compreendeu a perfeição dos designos do pai e rogou senhor eu não quero a perdição do meu filho eu quero a sua salvação seja feita a sua vontade sejam cumpridas as suas determinações no outro dia o moço amanheceu novamente paralítico aos pais conclamamos não esqueça que teu filho é tua obra na terra ele pode ser uma flor para embelezar seu caminho mas pode também ser uma pedra que pode te ferir ao recebê-lo está tendo a oportunidade mais santa de trabalho no mundo não o entregue a liberdade absoluta para que ele não se perca ao longo da estrada nem o aprisione nos teus pontos de vista pois esta atitude o impedirá de deixar florescer as qualidades inatas para o infinito para o infinito bem ajuda teu filho a crescer para o ideal superior assim como se faz a árvore nascente ela busca a luz e o crescimento e seu filho também deve crescer como vegetal proveitoso livre da erva sufocante ser pai é ser colaborador efetivo de deus na criação receber um filho é deter entre os homens o mais sagrado depósito importante portanto o empenho de todas as forças e toda dedicação a fim de que esse filho se faça legítimo sucessor dos teus mais íntimos anseios de elevação exercite desse modo o amor o trabalho a humildade e o devotamento no templo familiar à frente dos parentes e dos teus filhos e estará alcançando na eternidade a mais alta e mais sublime equação lembre querido amigo que árvores não crescem sem cuidado todas as plantas sobretudo as mais terras precisam de mãos que as protejam sem essas carinhosas mãos seria impraticável o desenvolvimento e a frutificação assim também no templo do coração muitos anos de vigilância e cuidado requerem os filhos para que as experiências se concretizem em valores e sentimentos de dignidade toda a dedicação em carinho e bondade é sementeira que se realiza no templo do coração o templo dará as respostas mostrando a seus filhos que você é e sempre será seu benfeitor e amigo de muitos anos é muito comum encontrarmos no plano familiar entes queridos à beira de experiências pessoais que consideramos difíceis ou dolorosas nessas ocasiões supondo perceber a extensão do perigo costumamos temer por elas às vezes caminham por graves riscos financeiros outras vezes dirigem-se a situações embaraçosas etc que fazer quando corações amados parecem viajores desprevenidos escalando o monte agressivo da tentação e a nosso ver arrasando oportunidades valiosas da existência como pais primeiramente devemos nos lembrar que nenhuma criatura se sente feliz com nossas intervenções sobretudo quando sentem que estamos cerceando sua liberdade em seguida devemos nos lembrar que cada um quer por si mesmo construir sua própria felicidade tenhamos assim suficiente cautela para não ferir a independência pessoal daqueles a quem amamos neles enxergando filhos de Deus quanto nós próprios todos nós temos necessidades semelhantes guardando o direito de construir nossas vidas segundo o preço que nos propomos a pagar cada criatura é um mundo em si e sempre que os vejamos em suposto perigo a melhor forma de auxílio que lhes poderemos prestar será o amparo da oração e a benção da boa palavra para que se sintam encorajados a trabalhar e servir lutar e vencer com o apoio do bem e lembram-nos os mensageiros do alto que às vezes surgem em nosso lar os filhos diferentes conseguimos instruir os outros mas encontramos aquele que não se afina com nossos ideais é um filho que foge dos padrões familiares ou uma filha que nos desmente a esperança quando percebemos esta realidade parece que vemos repentinamente comprometido o empreendimento e canseira de muitos anos quando você estiver diante de um filho diferente não se deixe levar pelo desespero ou a amargura ora e peça a luz do entendimento nunca o acuse com quanto nem sempre possa lhe elogiar a conduta ampara-o com a luz da prece dando-lhe apoio e inspiração pelas vias da alma embora com o dever de corrigi-lo e mesmo que ele não te compreenda abençoa-o tantas vezes quantas forem necessárias ensinando-lhe por exemplo o caminho da retidão da obediência e transmitindo as melhores palavras dos teus sentimentos ninguém é capaz de penetrar na angústia e amargura de paz cujos filhos se fazem enigmas mas auxiliá-los deve ser o procedimento ideal para expressar as sensações do amor ou da dor que invade o coração e a alma e jamais nos esqueçamos de ter esperança na misericórdia e bondade de deus em favor dele falamos muito de filhos diferentes mas podemos afirmar que existem também os pais em divergência habitualmente imaginamos os pais humanos como modelos de educação e cuidados mas nem sempre isso acontece nem sempre correspondem como sendo personalidades adequadas ao cumprimento desta função tão dignificante são criaturas desorientadas e muitas vezes em desacordo com os preceitos que aceitamos como sendo justos são intransigentes mal humorados muitas vezes carregam vícios e perturbações inúmeras escravizam os filhos fazem deles objeto de agressão conturbando-lhes a existência o que podemos dizer não conseguimos de imediato penetrar nas tramas do destino estamos inabilitados a compreender de pronto que circunstâncias estão mergulhadas estas almas para unidas no mesmo ambiente familiar passar por experiências tão dolorosas o que podemos dizer é que a lei divina é perfeita e misericordiosa após a desencarnação será possível o entendimento claro acerca dos vínculos que ligam estas almas a existência terrestre é muito importante ao progresso e aperfeiçoamento do espírito por isso devemos nos considerar todos como estudantes internados no educandário da experiência física todas as situações vividas são lições indispensáveis promovendo para todos os envolvidos oportunidades preciosas de reencontro necessário em busca da emancipação pelo amor e pela verdade neste dia dos pais o programa sementeira cristã oferece a tantos quantos se candidataram a esta nobre tarefa os melhores votos de coragem força perseverança e serenidade que as luzes do pai possam resplandecer sobre todos os corações iluminando-lhes os passos feliz dia dos pais a todos no momento musical vamos ouvir composição e voz Vilma de Macedo presente para o papai do CD da Federação Espírita Brasileira Se eu pudesse subir lá no céu pra buscar aquela estrelinha sempre a brilhar se eu pudesse fazer das nuvens papel e meu presente embrulhar se eu pudesse tecer com um raio de sol um barbantinho e tudo amarrar seria tão pouco a te oferecer comparado comparado ao amor que estás sempre a me dar Oh papai como eu sou feliz és para mim o pai que eu sempre quis Oh papai eu peço a Deus sejam de paz todos os dias teus Cementeira em Foco Destacamos o clube do livro espírita do Idefran Torne-se sócio Você poderá usufruir de descontos da livraria do Idefran e também utilizar-se da biblioteca que oferece cerca de seis mil títulos sobre a doutrina espírita E vejam que são várias opções mensais história romance mensagens livros infantis livros de estudos tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br Torne-se associado Clube do Livro Espírita Idefran CHB Idefran Telemensagens Utilize Deste Recurso E ouça Mensagens de Reconforto Paz e Fé Disque 16 3713 0299 24 Horas no Ar Na divulgação das Instituições Espíritas de Franca vamos destacar a Fundação Educandário Pestalozzi A Escola Pestalozzi iniciou suas atividades cumprindo um sonho do casal Tomás Novellino e Maria Aparecida Rebelo Novellino Na década de 40 do século passado o casal Novellino iniciou uma pequena escola após a compra de um terreno nos arredores da cidade bairro Cidade Nova em Franca Em 1º de Agosto de 1944 nascia a Escola Pestalozzi Com os próprios recursos iniciaram as atividades com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento integral do indivíduo trabalhando sentimento vontade e razão conscientizando-se de seu papel ativo crítico e construtivo na sociedade para conseguir dinheiro para manutenção da Escola Pestalozzi uma vez que o rendimento do casal Novellino não era suficiente iniciou-se então a fábrica de calçados Pestalozzi Com o passar do tempo a escola se transformou em uma fundação Surgiram assim a unidade 1 o lar escola a unidade 2 a unidade 3 a fazenda Pestalozzi e o observatório astronômico Euripides Barçanufo dentre as instituições de ensino vinculadas à fundação esteve a faculdade Pestalozzi atualmente Unifran Universidade de Franca a unidade foi a primeira de Franca a oferecer cursos tecnológicos em moldes semelhantes aos da FATEC na década de 90 houve uma crise no setor calçadista que atingiu a fábrica que era a maior fonte de recursos da fundação e houve a necessidade de algumas medidas de economia reduzindo o trabalho humanitário até então desenvolvido a fábrica fechou a fazenda foi vendida para cobrir dívidas a unidade 3 foi desativada o observatório perdido e houve redução de vagas nos lares escola hoje a fundação pestalose mantém a unidade 1 localizada a rua José Marques Garcia 197 Cidade Nova e a unidade 2 localizada a avenida Wilson Sábio de Melo 1840 no bairro Santa Helena a diretoria da fundação educandário pestalose é composta por pessoas que se dedicam ao ideal educacional e social que faz parte do dia a dia das escolas pestalose um grupo que faz questão de acompanhar de perto vivenciando os problemas estando sempre presente esforçando-se ao máximo para melhorar e crescer sempre nas escolas pestalose a família encontra o ambiente ideal para o aluno pensar refletir e apropriar-se dos valores como justiça verdade solidariedade respeito através dos quais alunos e suas famílias professores equipe técnica e administrativa trabalham articulados e comprometidos com o processo educacional esse é um esforço coletivo e cotidiano no desenvolvimento de ações que realmente promovem a almejada formação integral do indivíduo e do cidadão crítico consciente de seus direitos e deveres a tríade de valores pestaloseanos trabalho solidariedade e tolerância é integralmente praticada em cada ação diária da instituição visando ao ideal de humanidade solidariedade e amor ao próximo que aliados à educação de excelência são a razão de ser da fundação no ano de 1996 o doutor tomás novellino recebeu uma homenagem quando a fundação educandária pestalose foi considerada dentre as muitas existentes no mundo uma daquelas que mais se aproxima do modelo idealizado pelo grande educador pestalose a escola busca incessantemente pela consolidação da excelência da educação como promotora da formação integral do indivíduo tem como lema educar para humanizar educar para instruir educar para a autonomia moral educar para a formação integral do ser além disso oferece trabalhos doutrinários espíritas para pais funcionários e professores e mantém tradicionalmente trabalhos de fluidoterapia que são os passes aos alunos e a comunidade suas dependências são cedidas regularmente a inúmeros trabalhos de divulgação da doutrina espírita como palestras seminários encontros e cursos a unidade 2 é toda filantrópica favorecendo assim crianças e jovens no âmbito da educação integral e nos fundamentos da doutrina espírita esta é um pouco da história desta maravilhosa instituição que há mais de 7 décadas vem servindo a nossa cidade e a nossa população fundação educandário pestalose histórias transformando vidas a história sempre nos atrai seus personagens suas experiências uma história traz muitos ensinos na sessão histórias transformando vidas vamos ouvir do livro histórias da vida de antônio badu e filho a resposta quem interpreta é andréia brito no banco do jardim florêncio pensava pensava era espírita há tanto tempo trabalhar o possível fizeram o máximo no entanto ali estava frente a situação que jamais imaginara relutara muito havia porém tomado a decisão sim abandonaria as atividades do centro não se submeteria a humilhação de ver seu pedido rejeitado trabalharia sozinho arrastaria dificuldades não voltaria atrás naquela tarde contudo sentia necessidade de meditar desejava orar pedir a orientação dos benfeitores espirituais supunha-se certo mas a manifestação da bondade divina dar-lhe-ia a tranquilidade quem sabe um símbolo uma imagem ainda que mostrasse resposta contrária às suas pretensões e enquanto orava emocionado vinham-lhe à mente as palavras de Manuel o amigo dedicado tenha calma Florencio evite precipitar Jesus exemplificou o trabalho em equipe raciocine Florencio orava e grossas lágrimas molhavam-lhe a barba por fazer ansiava por uma palavra do alto permaneceu de olhos cerrados por algum tempo e quando os abriu deparou com uma folha no chão a mover-se lentamente firmou a vista era uma folha caída sendo transportada por inúmeras formigas Florencio compreendeu logo iluminou-se-lhe todo o espírito como estiver enganado e com o rosto ainda orvalhado pela emoção orou novamente banhado de alegria obrigado meu Deus obrigado minhas preces foram ouvidas ninguém pode trabalhar sozinho sementeira responde esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes participe rádio idefran arroba idefran ponto com ponto br hoje nós vamos atender a nossa apresada ouvinte Fátima de Souza no sementeira responde que perguntou a equipe do idefran qual a importância de vivermos as nossas experiências terrenas com foco na solidariedade quem responde é Sônia Lúcia Rodrigues inspirada nas obras da codificação certa historieta de autoria desconhecida conta que um sábio pai estava prestes a desencarnar ou seja entregar o corpo físico a morte que libertaria sua alma cativa para a imortalidade espiritual esse pai tinha preocupação de mostrar aos filhos que deviam ser próximos apoiando-se mutuamente perante as dificuldades que naturalmente enfrentariam afinal a vida não é exatamente um passeio e as desditas não preservam ninguém em seu leito de morte tendo chamado seus filhos tinha a intenção de deixar derradeira e importante lição o moribundo pediu que trouxessem várias varetas todas de mesma espessura tendo-as recebido entrega a cada um deles uma vareta e pede que tentem quebrá-la o que foi facilmente realizado pois eram frágeis sem muita capacidade de resistência atendida tal solicitação o pai faz outra após reunir todas as varetas restantes num somaço entrega ao filho mais velho e pede novamente que as varetas sejam quebradas o filho não consegue cumprir a meta atribuída pelo pai então passa as varas ao irmão do meio que por sua vez e também incapaz repassa ao terceiro igualmente sem nenhum sucesso a lição do sábio pai serve a todos nós sem exceção ela faz singelo mas poderoso alerta sobre os perigos da postura individualista tal conduta leva as pessoas a fraqueza a falta de condições para resistirem aos embates da vida que seriam mais facilmente solucionados se fossem solidárias umas com as outras filho dileto do egoísmo o individualismo impede a colaboração mútua e a implantação da fraternidade é o mais produtivo meio de enfraquecimento da sociedade método estimulado pelos que desprezam a solidariedade que auxilia o progresso sem exclusão de ninguém o individualista não raramente foi levado a acreditar que não pode confiar em outro que tem que ser melhor e deve superar o próximo a qualquer preço mesmo que para isso precise pisar naqueles com quem compete que precisa lutar ferrenhamente por direitos e espaços pois não há o suficiente para todos ele pensa ser forte mas como vareta solitária é pouco resistente às adversidades sem união de energias intenções e poderes qualquer um domina quem age solitariamente só há escassez e fraqueza onde existe egoísmo é preciso matar essa doença social pois juntos é que somos fortes estamos vivendo no século 21 que será marcado pela mudança do paradigma do individualismo para o da solidariedade todas as nossas ações devem ser pautadas por essa reflexão o que eu estou fazendo é bom só para mim ou beneficia a todos não há mais lugar para atitudes egoístas pois só juntos somos mais fortes em serrando o sementeira cristã vamos ouvir poema psicografado por ramon martinês que pedimos licença para publicar os pais da humanidade os pais são extensões do amor divino se cumprem seu dever aqui na terra e passam para o filho pequenino a flor da segurança que lhe encerra ser pai é ter em mãos maior tesouro a força de um poder que tanto marca o facho de um calor imorredouro os tons de uma influência que demarca na vida enfrenta às vezes solitários momentos que lhe sangram fortemente pois para ser fiel depositário precisa superar-se bravamente os filhos vão buscar-lhe como um porto olhar-lhe como ser mais invencível querendo nos abraços reconforto aquela confiança indestrutível o pai para ser herói não tem que ser um rico ou superman melhor que os outros apenas muito amor oferecer e bons exemplos que serão os rastros podemos ser bons pais aos nossos filhos e pais de quem chegar em nossa vida abraço para aquele que sem trilhos a busca pela fé foi esquecida é o mesmo que Deus faz com toda a terra com toda a criação pelo universo aos vastos multiversos ele encerra pois nada que parece está disperso e o mestre também faz-se um grande pai irmão mais velho com amor profundo ensina a levantar-se quando cai instrui o construir-se neste mundo e assim o pai maior se manifesta a tudo direciona aconchegando e pela inteligência mais modesta o seu amor prossegue transbordando e vamos cada vez ter maior prole e mais amor que explode em humildade em força que aconchegue e que console a todos os irmãos da humanidade estejam conosco todos os domingos às nove horas ouvindo e prestigiando o sementeira cristã rádio idefran e canal youtube idefran o amor está no ar e idefran apresentou sementeira cristã elefran o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto